Oi, oi, gente! Eu sou a Nathalia Emei e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, esse vídeo aqui que vocês estão assistindo é o segundo vídeo do dia. Então, se você não assistiu o primeiro, saiu um vídeo de Fiditois e com a Lívia. Ela ganhou o primeiro Fiditois dela sem dar vida. Ela tava doida querendo e aí eu dei ela. Então, quando acabar esse vídeo aqui, já entra no canal e faz a Maratona Nathalia Emei, combinado? Galera, é o seguinte, antes da gente começar o vídeo de hoje, deixa muito, muito o like, se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificação pra você ficar por dentro de todos os vídeos. Tá saindo dois vídeos por dia. Eu fiz quatro, né, gente? Mas é dois vídeos por dia aqui no canal. Então, assim, todos os dias tem dois vídeos por dia aqui. Inclusive, no domingo eu tô querendo fazer uma live. Então, se vocês quiserem, já comenta aqui embaixo, tá bom? É isso, galera! Então, bora começar o vídeo. O nosso vídeo de hoje, eu trouxe as histórias mais bizarras do TikTok, que são histórias que são contadas por pessoas, usuários, né, lá do TikTok. E aí eu pedi pra menina que cuida da minha produção pra pegar alguns vídeos pra gente assistir, pra pegar alguns vídeos pra eu reagir junto com vocês. Galera, eu confesso que eu tenho muito, muito medo desses vídeos. Então, assim, realmente, eu só tô fazendo esse vídeo aqui por conta de vocês. Então, deixa muito like. Vou te mostrar mais um vídeo. Me diz o que você acha dele aqui nos formatados, ou a gente vai bater um papinho suave. Ah. Tem uma coisa na água. Vai levantando, que eu não sei o que é. Isso é muito bizarro. E parece que tá andando. Você vê que tem dois. Tem um que sai aqui e depois vem outro aqui. O que seria isso? Um homem da água, aquamem fantasma. Caraca, caraca, vão assistir de novo. Bizarro. Tem dois, tem um que sai aqui. Gente, isso é realmente muito bizarro. Mas esse vídeo em específico, eu não tinha assistido ele. Mas eu assisti na conta de um outro menino. Ele pega o vídeo dela. Essa, pra quem não sabe, é a Fefe. Inclusive, o arroba dela é Fefe. Tá aí o arroba de todo mundo que vai aparecer aqui nesse vídeo. O arroba vai aparecer. Embaixo do escritinho TikTok tem um arroba. Então, se vocês quiserem, vocês podem entrar na conta da galera lá, tá bom? Pra acompanhar, pra seguir. Enfim. E aí eu vi que o menino falou que isso aí é... A explicação dele é ótima. Eu não vou saber explicar, mas as baleias, elas soltam... Pra quem não sabe, né? A baleia é um mamífero. E ela é meio que um peixe, assim, né? Que não consegue respirar debaixo d'água. E aí ela tem que ir de tempos em tempos, tipo, de uma e uma hora. Eu não sei se é de uma e uma hora. Eu tô supondo aqui com vocês. Ela tem que subir até a superfície pra respirar ar puro, de verdade. O ar que a gente respira, né? E aí quando ela faz isso, eu acho que tem um lugar que... Acho que pega um pouco de água do mar. Não sei explicar o porquê. E aí quando ela sobe, ela aproveita e esguicha isso. Então, assim, eu acho que pode ser isso que a baleia faz, só que em câmera lenta. Então esse vídeo eu confesso que não foi tão assustador assim, mas bora pro próximo. O próximo vídeo é desse moço aí bizarro, né, galera? Então bora assistir. O homem não abaixa seu braço há 40 anos. O nome dele é Amar e o braço dele tá desse jeito desde 1973. Caraca. Algumas pessoas dizem que ele fez isso como um símbolo de paz. E outros dizem que é pra ele se desconectar de todos os prazeres carnais dessa vida. Inclusive, ele também não corta as unhas. Ele disse que sentia muita dor antes, mas agora ele não sente absolutamente nada. Os músculos do braço dele atrofiaram tanto que ele não pode usar o braço de novo nem se ele quisesse. Ou seja, basicamente ele vai ficar assim. Apesar que eu falei tadinho, só que ele que escolheu, né, tipo, ficar com o braço levantado até o braço atrofiar e nunca mais voltar. Mas eu acho também que ele não se arrependeu de ter feito isso, né? Eu não sei se alguma coisa resolveria, né, tipo, pra ajudar o braço dele voltar. Não sei se voltaria, mas juro, isso é realmente muito bizarro. O próximo vídeo é da Fefe também. Eu acho que ela é a que mais faz vídeos de histórias bizarras. Inclusive, eu também sigo ela e eu assisto praticamente todos. Esse aqui é simplesmente falando que o mundo vai acabar. Vamos assistir. Gente, saiu uma notícia há 12 minutos e eu já quero falar sobre. Um tabloide britânico chamado Day Star, nessa terça-feira, dia 25, postou um artigo que associa a lua de sangue e o eclipse lunar, que estão sendo destaque no mundo agora, ao fim do mundo. Tá, o que isso quer dizer? O último e maior fenômeno da super lua começou em 2021, mais precisamente ontem. E vai continuar nessa noite de quarta-feira do dia 26. E de acordo com algumas pessoas religiosas, essa ocorrência das luas de sangue e as mudanças no céu são um sinal do final dos tempos. Então eles estão meio que falando que o mundo vai acabar no dia 26. Eu não acredito. Mas vocês, o que vocês acham? Gente, assim, eu não acredito também e se tivesse acabado eu não estaria aqui gravando esse vídeo agora com vocês, porque hoje já é dia 30 e eu acho que esse vídeo tem um mês ou dois meses já que ela postou. Então assim, graças a Deus que o mundo não acabou, né? Porque eu acho que eu tenho muita coisa pra fazer ainda, muita coisa pra viver. Vocês também, provavelmente, né? Quero ter filhinhos, enfim. Mas ainda bem que o mundo não acabou, né? No dia 26. Aproveitando essa história aí de fim do mundo ou que o mundo vai acabar. Eu tenho várias teorias também de que o mundo vai acabar e as datas e tudo mais. E aí tem essa história que a Fefe contou. E essa eu realmente achei bem bizarra. Oi! O nome das meninas aqui é Boris. Ele mora na Rússia e ele disse que antes dele vir pra Terra, ele morava em Marte, na vida passada. E os pais dele estavam numa missão de salvar a raça humana. A mãe dele disse que a primeira vez que ele falou alguma palavra foi com dois meses. E com um ano de idade ele já escrevia, lia, desenhava. E quando ele começou a ir pra escola, as professoras ficavam tipo, mano, esse menino não tem dois anos de idade, não. E ele disse que na vida passada ele era um piloto que estava indo pra Terra. E os pais dele dizem que nunca ensinaram nada pra ele sobre, tipo, espaço, universo. E ele desde pequeno sabe tudo sobre o Sistema Solar, Marte, tudo. E ele fala sobre alienígenas e vidas fora da Terra como se, tipo, ele soubesse real. Tipo, tá na cabeça dele. E ele disse que a raça dele de Marte foi extinta depois de uma guerra nuclear. E ele disse que a missão dele é não deixar com que isso aconteça com a Terra. Só que ele tem medo porque real tá quase acontecendo. Realmente isso é bizarro, né, gente? Como assim o menino tem dois anos e já sabe ler e escrever? E com dois meses? Eu acho que não tem prova de que com dois meses ele já estava falando. Porque aí realmente ele precisava ser estudado pra ver o que aconteceu. E eu não sei se eu acredito. Eu não acredito muito nessas teorias de, tipo, ah, eu tô no presente. Igual tem um moço que ele faz vídeos no TikTok e ele fala que ele está em 2026 ou 25, não sei. E que ele é um viagente do tempo e ele precisa nos avisar que ele é o único sobrevivente, entendeu? Então eu não acredito muito nessas coisas, mas eu posso trazer pra vocês. Pra gente decidir junto se é realmente verdade ou se não, entendeu? Mas eu espero realmente que não seja. Porque 2025 ou 2026 tá muito perto. Caralho, né? Descobriram que a criança tinha um tumor na mandíbula. Os médicos removeram o tumor da boca do garotinho. Depois do tumor ser removido, os médicos decidiram abrir ele para saber o que tinha lá dentro. Dentro do tumor, os médicos encontraram 526 dentes. Mas depois disso, o garotinho foi liberado do hospital e hoje ele tem uma vida normal. Eu não sei se a história é verdadeira, tá, gente? Eu não pesquisei sobre, porque eu não sabia os vídeos que iam estar aqui. Mas, juro, se isso for realmente verdade, como parece ser, isso é bizarro. Imagina você ter 512 dentes na boca. Tipo assim, não sei onde que esses dentes, tipo, ficavam no tumor, né? Mas será que... Nossa, eu nem consigo imaginar. Lembrando, galera, que o arroba do pessoal que tá aparecendo aqui no vídeo está aparecendo pra vocês aí embaixo do escrito TikTok. É só vocês pesquisarem o nomezinho que tá aparecendo e entrar lá caso vocês queiram seguir o pessoal. Combinado? Bada pro próximo vídeo. Tá, a criatura estranha de Pernambuco. Uma figura bizarra e inusitada foi vista nas estradas de Pernambuco. Uma mulher que aparece assustadora, com comportamentos bem estranhos, está causando pânico e repercussão na internet. No dia 18 de fevereiro, Inderley e Silva Ternanis estavam viajando numa estrada no interior de Pernambuco. Quando ele se deparou com essa mulher, estava fazendo alguma coisa nesses tubuluzinhos que tem na beira da estrada. Então ele desacelerou. Bizarro. E quando ela percebeu, ela começou a gritar e sair correndo atrás dele. Algumas teorias dizem que é uma criatura e outras que é só uma mulher com problemas psicológicos. Ó, de verdade, eu acredito mais na teoria, porque esse aí parece uma pessoa com uma capa na cabeça. Então eu acredito mais na teoria de que seja uma pessoa com problemas psicológicos ou alguém fazendo algum tipo de gracinha pra assustar a galera dessa região aí. Enfim, não sei, né galera? Pode ser também outra coisa. Mas eu acho que eu sou meio difícil de acreditar nessas coisas, tá? Galera, é o seguinte, já tá acabando aqui os vídeos. Inclusive, o próximo já é o último, assim, muito tristinho, né? Mas se vocês quiserem, eu posso fazer parte 2 desse vídeo aqui pra vocês. Eu particularmente gostei bastante, assim, mas eu achei as histórias bem bizarras. E aí eu posso pesquisar um pouco antes de trazer os vídeos e contar pra vocês se isso é verdade ou se isso é fake news. Galera, é o seguinte, a câmera descarregou. Então o último vídeo, depois do que eu falei aí com vocês e que vocês acabaram de assistir, parou de gravar. Então eu não tô com a gravação aqui. Eu ia gravar de novo essa última parte, mas eu tive uma ideia genial. Se vocês quiserem, esse último vídeo, que inclusive é um vídeo muito legal, é uma história de uma pessoa que ficou em coma por 42 anos. Se vocês quiserem, eu trago a parte 2 com essa história bem no inicinho da parte 2 pra vocês. Então deixa muito, muito like, se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificação. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Eu tô trazendo muitos vídeos legais aqui no canal pra vocês, de feed toys, reagindo, tudo que vocês estão pedindo eu tô trazendo. Então deixa muito like, tá bom? Então o vídeo foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã, meio dia. Um beijo e tchau! Um beijo e tchau!